Divergente de benzeiro, que é o campo originalmente definido, ou seja, aquela grandeza que parecia existir, aquela grandeza que orienta as bússolas, o B, que é dela que se define força entre 5 pontos de corrente, então esse é o campo original e o campo inventado, que é o H, que é o vetor campo magnético, diretamente conectado à densidade de corrente livre. E, para mim, nós temos agora duas equações das duas incógnitas, então tem que ter uma relação entre as incógnitas, B igual a relação constitutiva no meio qualquer de zero H mais C. Por exemplo, no vácuo, não há magnetização, porque não há de pólo. Então, M igual a zero, a relação é simples, o B é uma réplica de H. Então, todas as equações, todos os campos obtidos, todos os campos B, que é popular para uma variedade de configurações, basta tirar o mi zero das expressões e ter um campo magnético. As relações integrais correspondentes são obtidas nos teoremas da análise vetorial. aqui você tem que o fluxo magnético para fora da superfície fechada é zero, não há cargas magnéticas, no contexto do campo original, que é o campo B. E a lei de Ampere, a lei circuital de Ampere, que, como falamos anteriormente, não foi Ampere que derivou, certo? Que é a circulação de H é igual a corrente livre envolvida, né? Alô? Eu estou fazendo uma aula aqui, diga, pode falar, diga. Tá, tá bom, tá certo. Não, eu estou na universidade. Tá bom? É, eu faço isso, viu? Tá, tá bom, tá. É, eu faço, tá, tchau. Então, você tem aí a lei circuital de Ampere, certo? A circulação de H é igual a... É igual a corrente envolvida, né? Então, os nomes, né? Vetor indução magnética ou vetor densidade fluxo magnético vetor campo magnético e vetor magnetização, certo? Então, esses são os termos utilizados, né? Para esses grandes, certo? Deixa eu passar aqui só. Fica bem claro. As unidades, inclusive, né? Então, densidade fluxo magnético... Opa, passou aqui. Tá? Unidade Weber por metro quadrado. Unidade fluxo por metro quadrado, densidade fluxo, né? Vetor campo magnético, campo H. Vetor densidade de corrente livre de circuitos, tá? E vetor magnetização, que tem a mesma unidade, né? Observem aqui, unidade de H, né? Certo? É... Bom... Então, como nós temos equações diferenciais, nós vamos ter situações envolvendo meios distintos. A gente precisa saber as condições de contorno. Essas condições são válidas em geral, né? Inclusive, no caso, valendo por tempo, certo? Então, se você tem aí... É... Essa situação... Adivinha aí... Tem a superfície, né? Nessa figura aí... Você tem meios 1 e 2, certo? Visão 3D, digamos assim, né? É... Imagine um cilindro de altura delta H, né? É... E do lado 1, você tem os campos H1 e B1, né? Que variam no espaço, certo? E... Do lado 2, você resolve a solução geral para o campo. Do lado 2, você tem a solução H2 e B2, né? E a questão é como é que esses campos se conectam, né? Essa interface... É... Entre esses dois meios, né? Essa interface... Então, a gente pega um cilindro de altura delta H... E usa as equações... É... De Maxwell, né? Envolvendo os campos BH... É... Nesse cilindro... E faz essa altura de 0 para conectar esses campos... Exatamente na interface. Então, isso que a gente vai fazer... É... Então, suponho que você tenha aí... Vamos fazer uma mais simples... Não precisa ser tão... Centro-dimensional... Suponho que você tenha essa interface aí... Dois meios... Temos aqui um cilindrozinho, né? É... É... Vamos dizer que meio 1 é esse meio aqui... Aqui é o meio 2... E a normal vai de 1 para 2... Esse cilindro tem aquela altura que a gente falou... Delta H, né? Em uma área de base... Que é um delta S... Certo? Né? Nós temos aí que... Lembrando... A gente falou em lei de AP... Como a gente tem... É... Divergente de B... Igual a 0, né? Isso leva a essa equação... E temos rotacional de H igual a 0... Que leva a lei de AP... Mas também poderia levar... A uma equação simples, né? Integral de volume... De rotacional de H é 0... É verdade, né? Porque se rotacional de... Desculpe... É... Vou botar aqui... Rotacional de H é igual a J, né? Eu posso, então... É... Integrar no volume ambos os membros... Tem a integral do rotacional de H... Né? Ou seja... Ao invés de fazer... Usar a teoria de Stokes... A gente pode integrar no volume, né? Eu tenho uma relação mais geral... É... O JDV, né? E... Usando aquele teoria da análise vetorial... A gente pode calcular isso em termos do... Fluxo... Fluxo... Então... Da integral de superfície... De Ds... Vetorial H, né? É... O dual do... Teorema de Gauss, certo? Igual a integral de J... Dv, né? Então... São essas as equações... A gente vai usar essa equação aqui... 1... Equação 2... Em um volume de integração... É... Limitado... Para a superfície... Sigma, né? No caso 1... É... A integral de B de Ds dá 0... No caso 2... A integral de Ds... Vetorial H... Na superfície... Da... Essa integral de volume... J de Dv... Então... Se eu aplicar... Obviamente, né? É... Aqui está o nosso cilindrozinho... Certo? Estaria aqui do lado... Olha... Delta S... Passa aqui na interface... N vai de 1 para 2... É... Delta H é a altura... Então... Se eu aplicar... É... Limite, né? Quando Delta H tende a 0... É isso que a gente quer saber, né? Do fluxo magnético... Que dá 0, né? Ora... Essa integração vai dar uma contribuição nessa tampa de cima... Uma contribuição na tampa de baixo... E uma contribuição lateral proporcional a essa altura... Integral de superfície... Na superfície lateral do cilindro... É proporcional a Delta H... Então... Você tem aí... É... Limite... De quando... Delta H tende a 0... O resultado integral na superfície lateral é algo proporcional a Delta H... Né? Mas... Na tampa de cima, né? É B escalar N... Delta S... Porque essa área é pequena, né? Então a integração já é... B vezes Delta S... O vetor... É... Do lado 2, né? No caso... Certo? Aqui é a região 2... E aqui é a região 1, né? Menos B1... Escalar N... Delta S... Né? Isso dá 0... Né? Isso aqui é igual a 0, né? Que não depende Delta H... Ou, equivalentemente... A primeira aconteceu no contorno... N escalar B2 menos B1... Igual a 0, né? Então a projeção de B na direção normal é conservada... Né? Na interface entre dois meios... Ou seja... Se eu tivesse a função B... Né? Digamos... Certo? Digamos que você tenha aí... Você fizesse um gráfico de... Da comune normal de B, né? Como funcionam as coordenadas... Certo? E aqui é a interface... Nesse ponto aqui... Interface... Isso aqui é a coordenada... Né? Normal... A interface... Certo? Então a opção B varia... Né?